Por exemplo, paredes desprotegidas, eles vão quebrar a parede, aí vai estar o depósito na frente e ele não vai conseguir passar pela parede, né? Então você pode estar colocando até uma parede level 1, eles vão quebrar e não vão conseguir passar, porque o depósito eles não quebram e vão ficar travados, né, que nem quando o que acontece naquela bancada de armeiro, né? Cara, que tu viu a pompa d'água e a estação de energia, aí que essa... Não, também não, tem que ver, tá, galera? Tem que ver, tem que ver. Tá avançado. E pra quem não tá avançado, ficar. Tá bom? Muito bom, gostei. Olha o mapa, galera. Lembrou a cratera, cara. Eles tão querendo fazer uma junta... Eita, nós, uma espreitadora aqui, doido. Tá do meio, tá muita, velho. Sem ponta ali. O cara tá com relógio, cara. Relógio caro ainda. Encontro e morto. Eita. Bem legal o mapa, hein? Olha aí. Outro espreitador. Eu acho que a gente não precisa fazer a eliminação dele, tá, galera? É só não deixar ele ver a gente. Mas se ver, não tem problema. Tá. Gostei do mapa, tá, galera? Gostei. O mapa é bem legal. Bem legal mesmo o mapa, tá? E esse aqui eu não matei, não. Viu, não? Deve ter sido ele, tá, galera? Ele mesmo, ó. É o rastro de destruição, ó. Eita, nós. Eu lembro desse mapa aqui, ó. Aquele lá que eles estavam... Pegando as coisas ali no caminhão, né, galera? Os motoqueiros. Olha lá. Apareça, apareça, seu covarde. Tô te ouvindo. Ferrugem. Ei, você ajude aqui. Entra na loja e ache aquele miserável. Eu te dou cobertura. O ferrugem deve ter preparado as armadilhas lá dentro. Vou te ensinar a desarmar. Cara, o jogo não está carregando na hora de sair da base. Tira minigun. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, tá, mano? Ó, o Marcos. Salve, Marcos. Tira minigun do suporte de armas. Não apareceu para atualizar. Vamos dar aqui. Eita, nós. 154 likes. Fica não, tá, galera? Todo mundo deixou o likezão para fortalecer. Tá, desarmei. Cortei a energia. Ah, tem que ir lá para fora agora, tá, galera? Beleza, cortei a energia. Encontre o ferrugem. Vou encontrar o ferrugem, galera. Isso tá certo, casqueira? Eles não conseguem quebrar a parede. Não, a parede level 3. Eles conseguem quebrar, sim. Tomar cuidado aqui. Pronto. Já tirei essas armadilhas. Coloca esse botão. Ó, Matheus. Assistindo. Eu quero que eu sempre pertenece. Pô, né, velho? Olha aí, galera. Você compensa esse local. Pena que eu tô com o baú lotado, né? Deixa eu lá guardar algumas coisas na moto. Pera aí, meu brother. Ih, vai com a moto lá em cima, né, galera? Deixa eu tirar esse daqui. É, a moto lá em cima, mano. Vou colocar esse aqui pra cá. Esse aqui também. Esse aqui eu pego. Dá pro cachorro. Deixa eu comer. Pronto. Sai daí, ferrugem. Caraca, mano. Foi só uma pancada, doido. Traga o ferrugem. Responsa, seu maldito. Cadê a minha filha? Eu vou arrancar as suas tripas. Olha lá, Ilda. Esqueça, cara. Você nunca vai encontrar a garota. O que foi que você disse? Cai fora. Ouça a conversa. Ó, o ferrugem. Ah, cara. Você vai querer bater de frente comigo? Toma. Caraca, ele é forte aqui atrás. Ele saiu correndo. Eita, ele deixou a vida, tá, galera? É um skank. Meu marido é skank. Skank. Quero fazer a coisa do jeito mais difícil. Tá legal. Eita, pega. Eita, não tô conseguindo encher a vida, galera. Poxa, parou, galera. Trago. Eita, pega. O carinha parou aqui. Quase que eu morro. Trago ferrugem. Tipo, não deixou eu me mover, tá? As armadilhas estão prontas. Agora todos os zumbis vão ver. A diversão chegou. Eita, pega, galera. Olha isso, galera. Caraca, velho. Ele tá atacando o granado ali, velho. Olha isso. Caraca, que legal, mano. Não, mano. Não quero que essa granada caia em cima de mim, não. Ainda bem que eu tô com o reanimador. Eu ganhei esse reanimador. Caraca, ele tá com a arma da cratera, galera. Eu tô falando que eles estão tentando fazer uma fusão? Pra cratera? Né, galera? Opa. 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 Eita, nóis. Vamos embora. Já era? Meu Rugem, tá na hora de ir. Parece que chegamos a tempo, Conor. Dê cobertura para eles. Olha lá, ele deu uma campanota por cima. Olha lá, galera. Ele foi embora, cara. A campanota por cima do caminhão é o vilão da história, galera. Ó, meu personagem... Agora se mexeu. Fugiu de novo. Minha garota. Onde ele está? Vamos achá-la, parceiro. Vai até o assentamento. Caraca, mano. Que insano isso aqui, velho. Do level 150. Caramba, que roubado. Na verdade, que é level 150, né? Lucas, não consigo sair da minha base. Já respondi, né, mano? Mostra o passe. Vamos falar com o Conor. John Conor, né, Gabriel? John Conor era do Exterminador do Futuro. Ah, estragaram o último. Beleza. Mostrou outra... O Exterminador do Futuro fazendo caipirinha. Mostrou outra sala. Exterminador do Futuro. Ah, pedra da... Nossa, vai ver que vai ver o... Exterminador. Vai sair matando todo mundo aí. Tá, pega. Tá, Exterminador lá fazendo caipirinha. Doido? Quem já assistiu o Exterminador do Futuro aí, cara? Meu pai, velho. Olhei aqui. Não tá mal, né? As pessoas mudam. Ah, vamos ver os outros recursos antes de a gente construir isso aqui. A bomba d'água. Onde que tá? Não vi. Tem novas... Aqui, ó, pedra da... Ah, aqui, ó. Sub-estação. Tá? Os materiais que precisa aqui, doido. Precisa de conexão. Caraca, velho. Tem mais outra aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, ó. Essa daqui é o quê? Dá pra gente interagir? Bomba d'água, tá, galera? Isso. Resina. Tá? Olha aí. Ganda de ferro. Então tem mais materiais aqui que a gente provavelmente vai produzir aqui. E vai liberar essa área aqui, hein, galera? Essa bomba d'água é pra passar pra cá, ó. Vai tirar água desse trem aqui. Tá, beleza. Vamos construir mais uma sala. Vou construir do lado. Vamos ver se eu tenho os materiais necessários. Tá, vou colocar as coisas aqui na foto. Limpo de aceitamento. Tem que matar o cego, cara. Quais são os planos pra hoje? Eu vou matar o cego ali, velho. É, não tem pedra. Vai ter que fazer pedra e tábua, né? Cadê, ó? Pedra, tábua e parede. Pra precisar de ferro, né? A porta. Pra precisar de placa de ferro. Acho que tem placa de ferro aqui, ó. Eu vi. Placa de ferro já tem aqui, né, galera? Vou lá pegar mais materiais. Só acho que dá pra gente viajar rápido assim, né? Ele toma óleo de freio. É o parceiro de this cake. Tô comendo this cake. Ai, caraca, muito louco. Gente de corrida, né, galera? Antigo? 1986, né, galera? É já antigo, né? Meu maço, cara. Muito bom. Vocês procurem aí, galera. Eu queria assistir ele. Vou colocar aqui. É difícil. As portas agora. Perfeito. Tá, tarefa concluída, tá, galera? Agora coloca uma controladora na sala, né? A função. Vamos ver agora. Controladora. E na função. Controladora de função, tá, galera? Vou colocar ela aqui no cantinho. Beleza, concluído. Fizemos. E tá ali uma bancada de função, tá, galera? Agora vamos lá colocar uma bancada de função. Montagem, oficina, função. Ó, bancada de função. Caraca, mano. Onde os materiais que precisa, cara? Não tem isso, não. Rapaz, eu vou... Será que produziu já aqui? 20 e 25, tá? E pior que produzo só um, tá, galera? É, enquanto vai produzindo aqui, a gente vai fazendo os outros recursos. Tá, galera? Ó, aqui ficou faltando o rolamento. Portatórias, ó. Fica, duro. O negócio é que a gente vai... Cara, mano, a gente vai ter que parar muito parafuso agora dessas coisas. Eu vou atrás desses recursos agora, tá, mano? Ainda bem que eu não parei de pegar, tá? Caraca, velho. Olha, fez só um, tá? Precisa de oito, tá? Então deixa aí produzir. Beleza, galera? Para a gente poder estar liberando essas novas missões aqui. Portatórias. Eu vou colocar... Por enquanto não vai dar para a gente fazer isso, não. Deixa eu voltar na base. Que era armazém? Coloque... Coloque no armazém máximo quatro. Ah, tem que fazer... Dá para colocar assim, tá? Aqui, ó. Aqui cabe, aqui cabe. Aí, perfeito, tá? Vamos lá. Seu jogo não quer entrar, Felipe. Mas o quê? É aquele erro da base? Por que tem que ter essa... Porque não aparece mais depois. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Foi o Jackson, né? Foi o Jackson que falou. É esse palete aqui, né? Pode ser ser errado. Então aqui, cadê, né? Dá para a gente poder colocar e evoluir, ó. Tem que fazer na pressadora. É as máquinas lá da cratera, tá, cadê? Olha como é que ficou legal. Aqui, a gente só... Faltou oito minutos, né, cadê? Colocar essa daqui. O ruim que não dá para a gente colocar. Deixa eu ver se dá para fazer mais alguma. Tradeira. Armazém. E esses barrisos é para colocar o quê dentro dele? Carrinho. Olha o tanto de coisa aqui, cadê, cadê? Vai liberar ainda, hein? E... Plantas. Eu... Eu coloquei agora, né? Jonas, adistrador de calvos. Eita! Acaba de doar 5 reais através do super chat. Dacuza, o shampoo. Eu serve gostosura para ter esses cabelos sedosos. Eu serve. Vai vendo, cara. Olha o bonitinho manso aí, ó. Fudição. Bancada de fudição. Ai, cara. Vou ter que pegar o... O importante do material aqui. Fechei aqui, né, cadê? E pega. E o que ficou faltando? Isso. Pedra. Tem que montar a van. Mas está faltando pouco também. Pronto. Consegui aí. Eita, cadra. Nossa, eu também disse. Derrita uma peça de ferro. A gente consegue passar aqui, dito? Aí, agora sim, ó. É, garota. Tô ferrado agora, mano. Caraca, galera do céu. Galera do céu. Tô ferrado. Agora vou ter que ficar produzindo ferro, galera. Olha isso, mano. Jonas, adestrador de calvos. Derrita uma peça. Acaba de doar 5 reais através do superchat. Olha que sucesso. Bonitinho manso não. Aí você machuca o coração de seu amigo. Tudo menos isso, kkkkkkkk. O bonitinho manso. Não gostou não, mano. O bonitinho manso, velho. Afelido carinhoso, mano. Não, galera? Muito carinhoso. Então, derreta peças de ferro. Para a gente poder estar concluindo. Quanto tempo faz isso aqui, galera? Vou pular com moedas, tá? Falta 19 minutos Vou pular esse aqui com moedas, tá? Vamos lá, 16 moedas aí Então concluímos Então deu a volta com a minivan Concluída, falei com o oficial Tá, vamos lá agora, tá galera? Aqui eu tô sem arma, mano Pra ficar conversando com isso Testamento, abrir Concluímos, tá galera? Eu diria, concluímos tudo, ó Abrir Receberam essa recompensa Uma bloc, finalmente Então, ó, conseguimos aí concluir Essa etapa, tá, velho? Investigue a pista do oficial Murphy Olha aqui, ó Inacreditável, o Cris do Porto entrou em contato Se disse que encontrou invasores da floresta E as coisas da minha filha também Vamos lá, tá galera? E aí E aí